Você já viu uma flor infeliz? Ou um carvalho estressado? Já cruzou com um golfinho deprimido? Um sapo com problemas de autoestima? Um gato que não consegue relaxar? Ou um pássaro com ódio e ressentimento? Os únicos animais que eventualmente vivenciam alguma coisa semelhante à negatividade ou mostram sinais de comportamento neurótico são os que vivem em contato íntimo com os seres humanos e assim se ligam à mente humana e à insanidade deles. Observe as plantas e animais. Aprenda com eles a aceitar aquilo que é e a se entregar ao agora. Deixe que eles lhe ensinem o que é ser, o que é integridade, estar em unidade, ser você mesmo, ser verdadeiro. Aprenda como viver e como morrer e como não fazer do viver e do morrer um problema. Vivi com alguns mestres zen, todos eles gatos. Até mesmo os patos me ensinaram importantes lições espirituais. Observá-los é uma meditação. Como eles flutuam em paz, de bem com eles mesmos, totalmente presentes no mundo. Agora, dignos e perfeitos, tanto quanto uma criatura sem mente pode ser. Eventualmente, no entanto, dois patos vão se envolver em uma briga, algumas vezes sem nenhuma razão aparente ou porque um pato penetrou no espaço particular do outro. A briga geralmente dura só alguns segundos e então os patos se separam. Nada em direções opostas e batem suas asas com força. Por algumas vezes, observei isso pela primeira vez. Percebi, num relance, que ao bater as asas, eles estavam soltando a energia acumulada, evitando assim que ela ficasse aprisionada no corpo e se transformando em negatividade. Isso é sabedoria natural. É fácil para eles porque não tem uma mente para manter vivo o passado, sem necessidade e então construir uma identidade em volta dele. Uma emoção negativa não poderia também conter uma mensagem importante? Por exemplo, se me sinto deprimido com frequência, será que pode ser um sinal de que existe alguma coisa errada com a minha vida e isso pode me forçar a olhar para a minha situação de vida e fazer mudanças? Poderia. As emoções negativas repetitivas podem às vezes conter uma mensagem, como ocorre com as doenças. Qualquer mudança que você faça, seja ela relacionada com o seu trabalho, seus relacionamentos ou seu ambiente, é apenas uma máscara, a menos que se origine de uma mudança no seu nível de consciência. E até onde isso se interessa, só pode significar uma coisa. Estar mais presente. Quando você já tiver alcançado um certo grau de presença, não precisa mais da negatividade. Escute bem. Quando você já tiver alcançado um certo grau de presença, não precisa mais da negatividade para lhe dizer o que é necessário na sua situação de vida. Mas, enquanto a negatividade estiver lá, utilize-a, use-a como um tipo de sinalizador, um lembrete para estar mais presente. Como já afirmei, você não deixa que ela surja ao estar completamente presente. Não desanime. Ainda são poucas as pessoas no planeta que conseguem manter um estado contínuo de presença. Embora algumas já estejam chegando bem perto, acredito que logo serão muitas. Sempre que perceber alguma forma de negatividade crescendo dentro de você, não olhe para ela como um fracasso, mas sim como um sinal que está lhe dizendo, acorde, largue a sua mente, esteja presente.